Vem a chuva, molha o meu rosto E então eu choro tanto Minhas lágrimas espinhas dessa chuva Se confundem com meu pranto Olho pra mim mesmo, me procuro E não encontro nada Sou um pobre resto de esperança Na beira de uma estrada Preciso acabar logo ao lixo Preciso lembrar que eu existo Que vez isto, que vez isto